Vamos a quinta dica pré-spoilers do capítulo 1108 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal e antes do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Se quiser ajudar o canal com algum valor ou se tornando membro, ajuda aí, isso vai deixar o canal mais profissional. E também já queria pedir desculpa, hoje estamos com uma obra aqui perto, então talvez tenha barulho aí de fundo, beleza? E sem mais enrolação, bora para o conteúdo desse vídeo. Bom, temos mais uma dica, mas essa é bem diferente porque ela vem do principal vazador, ou seja, isso certamente estará no capítulo. A dica é uma pessoa que parece estar barrando o lutador, como se alguém fosse parar uma luta ou impedir uma ação. Bom, acredito que essa dica está bem fácil dessa vez, hein? E até considero isso aqui um spoiler na verdade. Certamente é finalmente o Jinbe chegando onde está Zouro e Robloot e tentando impedir essa luta. O grande problema ao meu ver dessa cena, é que qual será a reação do Robloot, já que o objetivo dele é prender o Zouro, como ele disse no capítulo 1107. Não acho que será tão fácil tirar o Zouro ali de cena, a não ser que o próprio Zouro, ou até mesmo o Jinbe, dê um jeito de apagar o Robloot para fugir. Mas essa é a dica, a luta do Zouro deve acabar nesse capítulo 1108. Claro, essa dica pode ser outra coisa, mas acredito que essa seja a resposta certa, é a mais provável para isso. Agora, vamos às datas. Hoje ainda devemos ter dicas, mas os spoilers iniciais devem sair ainda hoje também, porém, no final da tarde, no início da noite. O somário completo na quarta-feira e o capítulo em scans para leitura na quinta-feira. E eu vou trazer tudo aqui para vocês, como eu sempre faço. Então, fiquem ligados no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, coloque aí nos comentários o que você acha que é essa dica, ou se você concorda com a minha análise sobre ela. Então, obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!